Música Somos mulheres, a resistência, o Brasil sem fascismo e sem dor Vamos a lutar, a derrotar, o ósimo e o pecado a nós Vamos a lutar, a derrotar, o ósimo e o pecado a nós Amanhã eu acordei, de tua religião, religião, tchau, tchau Amanhã eu acordei, de tu ser contra o preso Somos mulheres, a resistência, o Brasil sem fascismo e sem dor Vamos a lutar, a derrotar, o ósimo e o pecado a nós Vamos a lutar, a derrotar, o ósimo e o pecado a nós Amanhã eu acordei Vem cantar, que vamos a triunfar Avanzan já, banderas de unidade E tu vendrás, marchando junto a mim E assim verás, tu canto e tua bandera florecerá